Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Espero que sim! Hoje eu estou aqui com mais uma abertura de caixa, que a Nassá que me enviou mais uma caixa Mas dessa vez eu mesma que fiz pedido, porque eles já me enviaram uma caixa semana passada, né? Pra mostrar pra vocês, pra eu conhecer mais lojas que normalmente eu não compro Mas dessa vez eu precisei fazer o pedido, gente, por quê? Por causa do dia das mães, minha arara de 25 deu uma esvaziada Então eu tive que, como eu não ia pro braço nesse dia, eu tive que fazer alguns pedidos Mas esse pedido eu fiz só até short, tá gente? Porque é o que mais vendeu no dia das mães, então eu aproveitei e fiz o que faltou, tá? Então veio essa caixa aqui, completou, né? Eu acho que eu comprei só em uma... Eita, quem noscou o cabelo aqui? Ai, me desculpa! Eu acho que eu comprei só em uma loja mesmo, mas eu vou mostrar tudinho pra vocês nesse vídeo Olha eu abrindo a caixa, não tô mais com a faca, tá? Porque vocês se assustaram, agora eu tô com uma caneta Porque nem tesoura nessa casa tem Ô gente, vida de recém-casada é assim, né? Vocês que lute Ô gente, lembrando vocês que Quem me acompanha lá no Instagram já sabe da promoção do dia dos namorados Que tá rolando lá no aplicativo Canal Destaque Além de tá muito fofo, gente Tão com promoção incríveis Tá maravilhosas Tanto é que essas peças aqui, ó Eu comprei na promoção Vale muito a pena vocês conferirem o app Porque essa promoção ainda está ativa Então... Ave Maria, calma Deixa eu abrir aqui Se vocês quiserem conferir essa abertura de caixa, vem comigo Gente, ó, então vamos lá As peças vieram todas assim na caixa Ó, bonitinha Eles enviam em caixa e pacote, tá? De acordo com a quantidade Eu vou tirar pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês Ou não Ou eu vou tirando ali Ó, vem tudo bem arrumadinho aqui dentro Não sei se vocês vão conseguir ver Eu vou ir mostrando aos poucos, né? Mais fácil Essas daqui são aqueles modelos de amarrar Que são super sucesso lá na loja Então veio essa estampa Que na realidade são as estampas Algumas estampas que já vieram pra loja, tá? E vendeu super rápido Então eu resolvi pedir delas de novo É, o aplicativo, gente Não dá ainda pra escolher estampa, tá? Porque como principalmente essa empresa Essa empresa é a Moda GR Eles trocam sempre, 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 gente As estampas sempre fazem novas estampas Então eles pegam o que tá disponível Mas essas estampas são normalmente as estampas que eu compro Então tá super tranquilo, tá? Então vieram essa de amarrar Essa daqui é uma gola V É tipo uma gola choker, né? Que ela tem esse Vzinho assim, ó Assim Deixa eu mostrar melhor pra vocês Ai, vocês entenderam, né? A blusa Então peguei lisa Veio essas daqui E sabe quanto, gente, eu paguei? Dez reais Isso mesmo, gente Três? Três reais Vocês acreditam? Três reais? Três reais Com paninho, com tecido, com todos esses detalhes Dez reais Ó, a golinha Vieram duas rosê Rosê vende muito na loja Então ainda bem que eles mandaram duas rosê Esse daqui é o modelo gola X, tá? Olha que coisa linda Ela é manga longa E também, gente, paguei dez reais Dez reais Ó, a pretinha São todas tamanho único, tá? Olha que lindeza, gente Ai, eu amo Eu amo abertura de caixa, gente Porque depois eu sei que vou etiquetar E eu amo etiquetar Ó, mais uma Vzinha Nesse verde Essa daqui no azul marinho Na golinha X No decote X, né? Olha que lindinha, gente Essas blusinhas vão super rápido na loja Porque a procura é muito grande Ó, veio t-shirt Essas... t-shirt de... t-shirt não, né? Veio essas blusinhas de manga longa, ó Que também o pessoal adora na loja Ó, eles mandaram estampas bem variadas Minha mãe tá super ansiosa pra eu levar essas peças pra loja Porque a procura tá tanta que ela não aguenta mais falar Tá chegando, tá chegando Olha, ai, amei essa estampa, gente Amei Ela não vê a hora Tem uma cliente lá que faz todo dia Chegou aquelas t-shirt Ela falou t-shirt de manga longa, né? As blusinhas de manga longa Minha mãe fala, tá chegando Olha essa, que fofa, gente Tem muita procura Ainda mais agora, né? O pessoal não tá podendo gastar muito Então eles pedem essas blusinhas com preço mais acessível Que na loja eu vendo na Arara de 25, tá, gente? Paguei 10 reais E vendo na Arara de 25 reais Ai, essa daqui eu amei Olha, gente, a estampada Que coisa mais linda Eu amei Manguinha Também 10 reais Todas essas, tá, gente? Todas essas da caixa Foi 10 reais Olha que linda essa estampa Fofinha, né? Olha, eu adoro, gente Porque chega super rápido Eu mando entregar na minha excursão Então assim, eu faço o pedido Então assim, eu faço o pedido É, no dia No outro dia ele junta os pedidos E no outro ele já me chegou uma notificação no meu app Que o pedido tá pronto pra retirada E aí eu passo os dados do ônibus Olha, vem outra cor daquela estampa Ai, eu amei essa estampa, gente Amei E aí eles entregam lá na minha excursão Então foi super rápido Olha essa t-shirt Outra t-shirt Gente, tá vendendo muita t-shirt Não sei se é porque o pessoal tá colocando debaixo de blusa de frio Debaixo de blazer, tá? Olha essa estampa que linda Tá vendendo muito, muito, muito Vendeu muito Foi a peça que mais vendeu no dia das mães Por isso eu pedi tanta reposição assim Olha essa estampa, gente Que fofa Todas são tamanho único, tá? Veste do P ao G tranquilamente O G que eu falo, gente, é 42, tá? Ó, mais uma manga longa Ai, que fofinha é essa? Ai, que gracinha é essa? Eu amo essa estampa Mais uma Essa amarela eu tô quase pegando uma pra mim, gente Porque eu amei essa estampa, ó Amei Essa daqui Esse daqui é um croppedzinho, tá? É um modelo mais curtinho E essa daqui Que é a última peça Que é uma t-shirt Nossa, eu amei essa estampa Amei, amei, amei Em breve o canal do destaque vai mandar mais uma caixa dessa Com peças de outras lojas que eu não conheço Pra vocês conhecerem também E eu venho aqui no canal mostrar, tá? Então fiquem atentos ao aplicativo E fiquem atentos também ao meu Instagram Porque eu vou liberar um cupom de desconto lá pra vocês Então vale a pena você me acompanhar aqui E lá no Instagram Porque eu sempre libero muitas novidades lá no Instagram também Viu? Que as empresas mandam só pra quem segue no Instagram Então vale a pena vocês acompanhar aí lá Também tô deixando ali aparecendo aí na tela pra vocês Porque, gente Vocês vão conseguir cupom de desconto pra Então se essa blusa já é 10 Vocês imaginam o quanto vocês vão pagar? Gente, lembrando que todas essas peças São lá da GR, tá? Então entra lá no aplicativo Pode entrar lá e procurar Seleciona E faça o pedido de vocês pra vender Muito nesse dia dos namorados Invista muito em peças mais em contas Porque é o que o pessoal procurou Eu já falei no vlog, né? De dia das mães como foi O pessoal tá procurando muito peças mais em conta Então vale a pena vocês terem essas pecinhas de 25 Porque quem tiver condições de comprar uma mais cara Vai comprar mais cara E quem tiver condições de pagar só 25 reais Num presente de dia dos namorados Vai pagar, tá? Tem outros modelos também, tá, gente? É que eu repus o que estava faltando na loja Tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Já entra no app e faça sua compra E arrabe, tá? Big beijo e até a próxima Tchau!